Como disse no vídeo anterior, no simulador de CS o avião Viggen tem duas opções de mísseis antinavio que pode empregar em suas missões, o RB-04E e o RB-15F. No vídeo anterior expliquei como utilizar o RB-04E e ficou no ar um certo mistério de como operar o RB-15F, já que disse que era muito difícil de configurar e operar. Vale lembrar que a efetividade e capacidade deste míssel, o RB-15F, ainda é considerado muito boa para os padrões de guerra moderna, tanto que ele ainda pode ser usado pelo gripe. Até onde eu sei, os gripens brasileiros não possuem esse míssel, mas seria muito interessante se nossas próprias forças armadas brasileiras pudessem criar e desenvolver seu próprio míssel antinavio. Bem, agora vamos ver como usar o RB-15F no DCS. Antes de demonstrar no simulador, é preciso sentar e assistir uma aula para entender o que está acontecendo. A princípio vai parecer muito difícil o que eu estou explicando, a ponto que, sei lá, nenhum estudante de pós-graduação no ITA conseguiria entender o que está acontecendo. Mas com um pouquinho de paciência e atenção, acho que qualquer um vai conseguir entender. Você pode decolar com seu VIG levando os RB-15F para no meio do voo achar alvos e programar o ataque. Porém, se você estiver fazendo isso, estará operando este avião de forma errada. O ideal já é decolar com uma missão já planejada para ser executada. Neste ponto, o trabalho do piloto é decolar, seguir a rota, lançar o míssel e ir para casa. E o RB-15F já programado pela equipe de solo vai procurar o alvo para destruí-lo. Porém, no DCS não temos toda uma equipe de solo para fazer essa parte de programação para você. Então vamos programar o nosso míssel antes de decolar o avião para podermos apenas depois decolar, voar, lançar o míssel e voltar para casa. O VIG irá possuir uma série de waypoints para navegação, nesse exemplo indo do B1 ao B5, sendo o terceiro waypoint, o M3, é o waypoint de liberação de armamento. O míssel RB-15F irá operar pelos waypoints BX-6 até o BX-9, cada um com uma função. O míssel será lançado no waypoint M3 e irá seguir até o waypoint BX-6 em alta altitude. No waypoint BX-6 é onde ele irá descer e voar próximo ao nível do mar. O waypoint BX-7 é um waypoint de curva para seguir em direção ao waypoint BX-8 onde se encontra o alvo. O BX-8 é chamado de posição assumida do alvo, ou pela abreviação inglês ATP. Caso o RB-15F não ache na posição assumida onde o alvo esteja, ele irá para o waypoint BX-9 onde ele se irá autodestruir. Nesta missão, por exemplo, o alvo está ancorado ao sul da cidade portuária de Novorossisky e o míssel irá fazendo o trajeto de sul ao norte. Se passar pelo alvo e continuar indo norte, ele pode destruir estruturas civis inocentes. Então é por isso que precisamos também marcar o waypoint BX-9. Além disso, podemos também incluir diversas outras informações para o waypoint BX-8, como por exemplo, qual alvo escolher dentre os diversos navios, se é para se aproximar próximo ao nível do mar ou vir voando mais alto, informações de velocidade e direção de vento, se estiver muito forte, tipo de busca de radar por alvos, etc. No exemplo de hoje, eu vou programar apenas uma configuração para atingir apenas um alvo, sendo ele mais próximo do centro do ATP. A lógica dessa configuração irá permitir que você entenda como configurar o resto de acordo com a tabela de operações que deve estar aparecendo aí na tela para vocês. A situação simulada hoje é a seguinte. Entrei no servidor online e liguei o VIG no zero. Agora vou adicionar o waypoint no mapa F-10, tanto para o VIG quanto para o RP-15F, e carregar o cartucho com essas informações no VIG. Depois eu vou configurar duas coisas para o míssel no waypoint BX-8. Meu alvo é o navio Moskva, perto da cidade de Novorossiysk. Perto deste navio, existem outros navios que eu não quero que sejam alvos. Então eu preciso programar uma área pequena de busca do waypoint BX-8 e também preciso programar para que os mísseis procurem pelo alvo mais próximo do centro dessa área. Assim, meus dois mísseis irão para o alvo que eu quero destruir e não vão desviar para atingir outros alvos. Para facilitar o entendimento de vocês neste vídeo, eu já desenhei no mapa onde eu quero pôr os waypoints do VIG. Agora vamos fazer tudo isso no VIG. Olha aqui para o lado esquerdo atrás. Tira o cartucho do VIG. Agora pressione F-10 para entrar no mapa. Clica lá em cima em Markers e também no botãozinho do lado para aparecer a descrição dos markers. Com a opção Marker selecionada, vá adicionando os waypoints do VIG e vão nomeando eles na sequência correta, conforme eu já expliquei nos meus vídeos de navegação deste avião. Agora vamos colocar os waypoints do míssel, de BX-6 a BX-9, da mesma forma que colocamos os waypoints do VIG. É importante que você coloque os waypoints do mísseis a algumas milhas de distância um do outro. Vá nomeando os waypoints como BX-6, BX-7, BX-8 e BX-9, sendo que o BX-8 tenha que ficar onde está o alvo. Pronto. Pode fechar o mapa pressionando o botão F1. Abre o Uniboard com o comando Shift da direita mais K. Vire até a página com as informações de cartucho e para escolher os cartuchos, use os comandos Ctrl-Shift-C da esquerda e vá mudando até achar o cartucho que você criou. Para ajudar, confira se tem seu nome e também a data que você criou esse cartucho. Agora você pode fechar o Uniboard e você olha de novo para o lado esquerdo, clica ali no lugar para colocar o cartucho que o jogo vai colocar o cartucho selecionado para você. Agora, não se esqueça de criar o waypoint de partida no seu computador de bordo, girando a chave de ação para a posição reflola, vire o switch de entrada de dados para IN e digite o código 9099 e pressione o waypoint de partida LSSKU. Quando mudar para os números zeros, você pode mudar o switch de entrada e saída de dados para ALT e virar a chave para a posição atual. Navegação concluída, agora vamos configurar o waypoint BX8. Mude a chave para a programação aqui do lado direito para a opção Valve B. Eu sei que o meu alvo está no centro do waypoint BX8, então eu preciso configurar esse waypoint para área search. Se você não soubesse onde estava, eu poderia programar ele para buscar alvos no modo Bury e Close, que o míssil vai procurar e escolher o primeiro alvo que ele achasse nesses modos. Mas não é isso que eu quero, eu quero o área search. Outra coisa que eu quero é atingir um único alvo e que ele esteja mais próximo do centro da área de ataque. Então eu quero a opção Single. Se eu quisesse atingir mais alvos diferentes, eu poderia escolher a opção Multiple N, Multiple A ou Group. Para fazer essas configurações, eu vou olhar para o meu computador de bordo CK37, mudar a chave para TACT, escolher o seletor de entrada e saída de dados para IN e entrar o código de busca 810111. O 8 significa que eu estou mudando as características do waypoint BX8, 1 significa que eu estou mudando a característica de modo de busca, e o primeiro 0 é o que eu quero que seja a busca por um alvo, e os outros 1 é negativo para as outras formas de busca que citei, que é o Multiple N, Multiple A e Group Target. Daí eu pressiono o botão LS, SKU. Viro a chave de entrada e saída de dados para ALT e viro a chave para posição atual. Agora vamos repetir isso para colocar outro código. Viro a chave para TACT, escolher o seletor de entrada e saída de dados para IN. Agora eu vou escolher a área de busca para um tamanho pequeno. Então vamos mudar a área para o código 841011. De novo, 8 é o waypoint BX8, 4 é o que queremos configurar o tamanho da área, e o código 1011 é o que queremos uma área de busca pequena para que ele não procure em áreas maiores e possa escolher outros alvos. Daí eu pressiono o botão LS, SKU. Se você quiser mudar alguma outra coisa, é só usar essa tabela que está aparecendo aí na sua frente. Depois volta o seletor para a entrada e saída de dados para ALT e vire a chave para posição atual. Ufa! Tudo pronto e configurado em solo. Agora é só decolar e lançar um míssil. Eu não vou mostrar todo o voo para vocês, só apenas os principais pontos. Então daqui a pouco eu estou passando sobre o waypoint B1, e agora eu vou mudar para o waypoint M2. No caminho para o M2, eu vou virar a chave de Master Mode do Viggin para ataque, e a chave de Master Arms para a posição ataque também. Agora é só destravar a trava de segurança do Trigger Safety em Army, e esperar o avião passe sobre o waypoint M2 para fazer o lançamento dos mísseis RP-15F. Estamos passando sobre o waypoint M2, é agora que você aperta o gatilho, os mísseis serão lançados, e podemos voltar para casa. Vou só apontar o Viggin para o waypoint 3 e vamos assistir os mísseis. Vamos lá. Vale lembrar que o Moskva, nosso alvo, é um navio de guerra russo, que inclusive foi abatido na Guerra da Ucrânia, mas aqui no jogo ele é muito bem capacitado, né? Então pode ser que ele reaja aos nossos mísseis. Eles se separaram, já encontraram, daqui a pouco abriu fogo e destruiu os dois. Puta, que pena. Não foi dessa vez. Ah, que pena. Ah, é... Tanta aula para depois ser destruído, mas eu acho que faz parte. Fica uma lição que se você for fazer um ataque ao navio, utilize vários aviões para você ter vários mísseis atacando o mesmo alvo ao mesmo tempo e aumentar as chances de atingir o alvo. Bem, eu acho que é só o que temos hoje. Você agora pode fechar o vídeo e lá pegar seu diploma de pós-graduado pelo ITA. E vamos voar. E vamos voar. Tchau. 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 Tchau.